Estamos na Agência Brasil e que máquina, hein Silvio? Máquina não, máquina não. Aqui tem muito carro na Agência Brasil, só mais de 60 seminovos e tudo da melhor qualidade. Por quê? A maioria entrou na troca de zero. E o forte é zero. E zero é minha praia. Zero quilômetro, todas as marcas, todos os modelos, direto da montadora. Entregamos em 48 horas, não tem intermediário, mais barato mesmo. Por vender muito zero, trabalhamos com todas as financeiras, brigamos bem na taxa, melhor taxa do mercado. E por ser uma loja de seminovos também, avaliamos muito bem o seu seminovo, sempre estamos precisando de seminovo. Então antes de comprar qualquer carro de qualquer marca, qualquer modelo, pode ir na concessionária, depois pode vir contar nos preços. Vai economizar e vai economizar mesmo. E detalhe, entregamos rápido. Aqui um exemplo, Cacedã 1.5. Esse carro está 45 na concessionária, aqui 41.500 reais. E assim vai para S10, para Duster, para Fox. Então antes de comprar, vem aqui na Agência Brasil. E a Agência Brasil fica na Avenida Pedro de Toledo, 559, telefone 3245-1485. Abre todos os dias e sábado até as 14. Então aproveite, vem até cá. Vem. Mais uma vez estamos de volta aqui na Clínica Veterinária do Dr. Franklin. É o seguinte, se você tem um cachorro, já passou pelo problema ou está tendo problema de carrapato e pulga, chegou a solução definitiva, Dr. Franklin. Sim, nós estamos trabalhando com um produto que tem uma nova molécula, a base de Fluralaner, é uma molécula específica. Você vai dar por via oral, é um comprimido palatável, um comprimido pequeno, que você vai dar por via oral para o seu animal e ele dura três meses no organismo. Três meses você vai ficar tranquilo com pulga e carrapato. Na verdade, isso aqui é praticamente uma solução definitiva que muita gente sofre com isso, porque o carrapato normalmente vai e volta, ele tem um ciclo muito rápido, né, Dr. Franklin? Sim, e além do que, ele propaga várias doenças no seu animal. Exatamente, então olha só que dica legal, procure aqui o Dr. Franklin para acabar de vez com pulgas e carrapatos. Estamos aqui na Rua dos Andradas. 357 no meio do quarteirão. Telefone? 3226-1311. Dr. Franklin esperando você, corre para cá. É agora que vai dar água na boca de quem está em casa, né, Fernando? Com certeza. Companhia do Café, aquela paixão brasileira, o café é delicioso, não é verdade? Sim, correto. Se você tem espaço, nós temos a máquina. Além de manutenção completa, sua marca de café expresso com preço justo. O pessoal abusa por aí, o que não acontece aqui na Companhia do Café é porque o preço é correto. Sim, preço correto. Muito bem, olha só, o café também é qualidade indiscutível, né? Sim, temos dois tipos, o prêmio e o gourmet. O café é totalmente diferenciado. E tem também novidades. Caputino Light, o Diet, chocolate suíço e o tradicional. Para você que é uma pessoa saudável. E para quem gosta de uma máquina diferente? Sim, personalizamos sua máquina de acordo com sua cor preferida ou seu ambiente. Olha só, uma mais linda que a outra são diversos modelos e cores aqui para você. Qual que é o telefone? 3241-1976. Companhia do Café? Prazer incomparável. Para cá. Agora sua casa vai mudar. Sabe por quê? Porque começou a tradicional mega promoção aqui da Emar Móveis. A gente está falando de uma campanha que acontece somente uma vez por ano. Por isso aqui você encontra agora preços e condições inacreditáveis. Por exemplo, descontos de até 60%, 10 vezes sem entrada. Ou ainda uma condição especial com primeiro pagamento somente para outubro. Tem sofás e poltronas, salas de jantar, racks, produtos para a área externa. Gente, dá só uma olhada na grande variedade de produtos. Por exemplo, se você tem um apartamento pequeno aqui na Emar Móveis, você encontra produtos específicos com design e preço especial. E o melhor de tudo, gente, com desconto, participando dessa grande campanha aqui da Emar Móveis. Como eu já disse, descontos de até 60%. É uma campanha que acontece somente uma vez por ano. Por isso tem que aproveitar. São mais de mil itens em promoção, tá bom? Avenida Getúlio Vagas, 1580, telefone 3202-8150, Emar Móveis. Vem aproveitar, porque é por pouco tempo. A Emar Móveis. Agora eu estou com a Michelle e o Renê aqui da Bandeirantes, porque é o seguinte, tem sempre uma novidade aqui na Renê. Sem dúvida nenhuma, para os nossos clientes. Muito bem. Pode falar, Michelle. É, de lançamento, é uma tela nova, uma tela sob medida já, pronta para colocar dentro de casa. Então, bacana dela, ela já vem todas no tamanho, tem tamanho padrão de medida. Ela vem com o velcro já, tá? Você coloca o velcro, já vem com a outra parte do velcro junto para o cliente, adesivado. E é só colocar na janela. Prontinha. Bom, para quem está com um problema aí com a Eds, a gente não vai ter mais. Sem dúvida nenhuma. Pensando no problema da dengue. Muito bem. São diversas opções que nós encontramos aqui na Bandeirantes também, né? Mantendo aquela promoção da mangueira Gudir aqui, mangueira de jardim, tá? Os acessórios que nós podemos ver aí, conforme vocês vão. E as promoções, tanto nas luvas, como nas botinas de segurança do trabalho. Com os melhores preços, sim, claro. Promoção. Nós estamos mantendo, cobrindo o preço da concorrência. Vem para cá conferir conosco. Qual que é o endereço? Avenida Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 e 9772-312. Vamos na intenção, produção de segurança, melhor que antes. Conte com a Bandeirantes. O inverno está chegando e você está tomando banho frio. Então vem correndo aproveitar as promoções quentinhas da Eletro Sem Limites. Vamos começar, Souza, que os preços estão arrasadores. Vamos, Andréia, vamos. Olha só, essa aqui é uma ducha Lorenzetti, é a bela ducha, não é? De quatro temperaturas, de 44 por apenas R$ 38,90. Agora esse próximo produto aqui é incrível, hein? É excelente, de R$ 107,00 por apenas R$ 89,90. Souza, vamos melhorar esse preço? Andréia, o preço já está excelente. Preço para melhorar, para o pessoal começar a tomar um banho quentinho em casa. Dá para melhorar, sim, Souza. Então vamos fazer para agora. Sim. R$ 79,90. É isso mesmo que você ouviu, você vai ter o seu banho merecido por R$ 79,90. Incrível. Preço é excelente. Agora uma novidade para você é esse aqui, Lorenzetti Dual Shower. Se você está querendo escolher entre uma ducha ou chuveiro, tem os dois do mesmo produto a partir de R$ 109,00. O endereço, Souza. Rua, 1º de agosto, quarteirão 14. O telefone. 2108-2322. Materiais elétricos de qualidade é aqui. Eletro sem limites, venha. Estamos na AutoVel e é o seguinte, o Rafael vai fazer um preço excelente nesse Aircross. Exatamente, Eric. Um carro extremamente completo, com preço hoje totalmente diferenciado de R$ 42,800, que era o preço desse carro. Você vai encontrar ele somente essa semana na AutoVel por R$ 38,900. Bom, você está fazendo um desconto, então faz R$ 38,800. Faz. R$ 38,800 para levar, hein. Olha, é para você fechar negócio, este carro aqui não tem nenhum detalhe, é um carro praticamente zero quilômetro, é o único dono? O único dono, tirado em Bauru, baixíssima quilometragem, carro bem espaçoso, seguro para sua família. É aquele famoso mosca branca do olho azul? Exatamente, você encontra só aqui na AutoVel. Então, aproveite, inclusive tem um diferencial agora. Exatamente, você que não tem tempo para vir até a loja, nós estamos atendendo, além do telefone, a internet Facebook, que é o facebook.com.br barra AutoVel, você vai encontrar esse atendimento apenas aqui. Você pode ver foto, preço e tudo mais, não é verdade? Exatamente. Endereço? Avenida Duque de Caxias, esquina com a Floriano Peixô. Telefone? 3236-4343. AutoVel, aproveite. Hoje está todo mundo reclamando do preço da energia elétrica, mas nós temos a solução. Aqui na América Light desenvolve para você projetos onde com toda certeza você vai economizar na sua empresa, na sua casa, no seu comércio. Lâmpada de LED é a sensação do momento, Pedro? O que está usando para você economizar, você consegue economizar até 90% de energia. Por exemplo, a gente tem essa lâmpada aqui, chama lâmpada Bulbo, é isso? Bulbo LED de 7 watts. De 7 watts. É uma lâmpada super econômica, com uma longa vida útil e o preço dela é imbatível. R$19,90 você já tem. R$19,90. Essa aqui é uma lâmpada econômica, só que também tem um diferencial que é LED. Modelo LED. Modelo LED também, né? Muito mais econômica. E aqui, essa aqui é a sensação do momento, está vendendo demais, Pedro. É os plafons de sobrepor de LED. Ele é uma placa de LED, não vai lâmpada. E você tem assim a partir de R$35,00. Imbatível o preço. A gente está aqui na rua. Antônio Alves, 842. Telefone? 320-688-60. E a América Light? E iluminando ideias para você. Se encontrou esses aumentos, água, energia elétrica, seu coração está batendo Brumax, Brumax, Brumax. Calma aí, porque se você usar o chinelo antes da Brumax, seu coração só pode bater Brumax, Brumax, Brumax. E a Brumax tem muitas novidades para você, não é, Eric? Com certeza, até porque loja de fábrica sempre vende com o melhor preço que eu provo para você. Exemplo, o copo. 2.500 unidades, quanto? Aqui você, consumidor, saco de R$77,00 por apenas R$70,00, é? Vem aqui comigo, sempre faça isso porque funciona, eu quero um desconto maior. Gilberto, isso aqui é um canal de oportunidades. Olha, R$70,00 já está um preço fantástico, mas se alguém falar que viu na Rede TV Shop, de R$77,00 eu baixei para setembro. Vou fazer por R$65,00, não se fala mais disso. Então R$12,00 de desconto para você, Gilberto. Esse aqui é um canal de oportunidades. Vamos fechar, R$15,00 de desconto, R$63,00, vai? Fechado, R$63,00 e acabou. E tem um arco solitário com preço fantástico, de R$7,90 por R$6,50. Faz R$5,90 para mim? Faço, R$5,90, se for agora. Quem falar que viu na Rede TV Shop, R$5,90. Primeiro de agosto? R$12,00 de desconto, Vigília Malta, R$3,10. Venha para o Max, você vai economizar muito dinheiro. Venha para o Max. Essa semana a Móveis Brasil separou um jogo de cozinha que além de ser muito bonito, tem como ponto principal a durabilidade. A gente está falando de Bertolini, que é uma marca super conceituada e tem grandes diferenciais. A gente vai começar falando do tamanho da porta. A medida normalmente é bem menor que essa aqui. Essa aqui, R$40,00 por R$55,00. É um produto em aço, que garante uma maior durabilidade, porque não enferruja. Vou falar o preço para você dessas três peças. R$1.295,00. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Agora tem um opcional para você, que é esse balcão aqui. E tem também um diferencial. A gaveta, ela é toda em aço, inteirinha em aço, gente. O balcão padrão tem várias opções para você escolher aqui. O preço dele, R$770,00, que você também pode parcelar em até 10 vezes no cartão. O endereço, 1º de agosto, R$640,00. O telefone é 3232-6145. Lembrando que a entrega e a montagem é gratuita em até 48 horas. Móveis Brasil, sempre com você. Você já ouviu falar que carro é a paixão do brasileiro, não é verdade? Agora, para cuidar bem da sua paixão, é Vitor Auto Pestas. Aqui você só não cuida do seu carro se realmente não quiser. Por quê? Porque tem sempre uma ótima promoção para você, não é mesmo, Giovanni? Isso mesmo. Estão com a promoção esse mês, correia e tensor das principais montadoras. Com 20% de desconto, linha GM, linha Ford, linha Volkswagen. Ou seja, para você trocar a correia dentada com o tensor original, você vai pagar com 20% de desconto somente este mês aqui na Vitor Auto Pestas. E tem promoção também do cabeçote e é completo, é isso? Completo também, do Gol e Fox 1.6 e 1.0 e da Kombi 1.4. Também com 20% de desconto? Também com 20% de desconto. Ou seja, para a manutenção preventiva ou então corretiva do seu veículo, o nome certo é Vitor Auto Pestas, 20% de desconto somente este mês. Vamos passar o endereço? Antônio Alves, 4, 8. Telefone aqui? 3, 3, 6, 6, 5, 1, 4, 4. Tudo o que o seu carro pedia? Peça para o Vitor Auto Pestas. Espetinhos, a beça, aqui na Nossa Senhora de Fátima, gente, são mais de 7 anos de tradição e qualidade. A gente está aqui com o Guilmar, são mais de 40 tipos de espetinhos, é isso? É isso mesmo, 40 tipos de espetinhos, é uma grande variedade, tem carneiro, javali, filé mignon, bolinho de bacalhau, bastante coisa. E olha, bacana é o seguinte, mulher paga somente... R$ 29,90. R$ 29,90 no rodízio. Agora, se você quiser também tem por unidade, né, Guilherme? Tem por unidade, não precisa optar pelo rodízio, pode consumir 2, 3 espetinhos, só paga o que consome. O tanto que você quiser. Você, por exemplo, vem com a família para cá, olha que bacana, tem playground, você fica muito mais tranquilo, né? Exatamente. Tem monitor, tem playground e, para o maridão, tem chope Brahma, sensacional para comer com espetinho, nem se falha perfeito, né? Exatamente. Tem espetinho doce também, então o convite está feito para você conhecer o espetinho Zabessa aqui na Nossa Senhora de Fátima. 955. E o telefone? 3227-5148. O convite está feito, o Guilmar está aqui, gente, mais de 7 anos de tradição e qualidade, espetinho Zabessa, corre para cá. Quando você coloca os produtos da JG Decorações na sua casa, no seu escritório, é muita qualidade que vai agregar valor também, não é, seu Geraldo? Exatamente. Procuramos aqui oferecer o melhor para você, né? Como exemplo de tudo que vendemos aqui, nós temos o piso acústico, né? Que você vai colocar lá no seu escritório, na sua casa, no local de trabalho, principalmente no local de trabalho, porque você andando não vai atrapalhar a pessoa que está ali do lado, tá? Então nós temos aqui o acústico e temos com manta tradicional. Esse é o tradicional. Então ele vai reduzir o barulho, tá? Quando a pessoa está caminhando nele e também no apartamento ou na sua residência, andando no corredor, vai reduzir o barulho para quem está lá descansando, quarto ao lado. Quer ter uma ideia? Olha só essas imagens. Você ouviu, é muita diferença, não é? É muita diferença. Além do barulho que é reduzido também, há também a qualidade do produto e a nossa promoção que temos aqui. Tem estoque e preço, então vamos falar? Tem estoque, preço excelente, tá? Esse piso de R$119,00, ele está saindo por R$95,90. Piso top de linha. Top de linha. Você vem até aqui, conversa com o seu Geraldo. Tem muito mais aqui na loja. É tudo para você deixar a sua casa lindíssima. Produtos de excelente qualidade. Afinal, são mais de 35 anos no mercado. Vamos passar o endereço, seu Geraldo. Aqui é a rua Gustavo Macial 2180, no 21 Center, loja 5. O telefone? 3, 2, 2, 4, 30, 10. Com certeza é muita qualidade para você aqui, na JG Decorações. Olha, esses camaradas aqui estão melhor que a gente, viu? Sombra e água fresca, que brincadeira. E assim, o carinho aqui é o dia inteiro na Pupstar, não é verdade, Rodrigo? Isso mesmo. Você vai viajar, não deixa o seu cão sozinho em casa. Traz ele aqui para a Pupstar. Aqui nós vamos cuidar dele para você com muito carinho. Tá certo? Não só para quem vai viajar, também para quem vai trabalhar, não é verdade? Isso, exatamente. A gente tem um sistema de creche, você precisa fazer algo na sua casa, o seu cachorrinho tem que sair, traz ele aqui, a gente cuida dele para você e você pega no final da tarde. É bom que ele não fica sozinho, fica com o monitor e também não fica preso. Exatamente. Eles ficam assim, desse jeito aqui, soltos, o tempo todo, na presença dos nossos monitores. Como se estivesse na casa dele mesmo. Exatamente. E tem banho e tosa. E nós temos um serviço de banho e tosa. Tosa na máquina, tosa na tesoura, tosas especiais que você precisar, nós fazemos para ajudar o seu cãozinho a melhorar o calor dele também. Quem ama animal de estimação, não deixa sozinho em casa e traz aqui, na Sombra e Água Fresca e muita brincadeira na Pupstar. Endereço? Rua Rio Branco, 1827. Telefone? 32080999. Pupstar? Cuida com carinho do seu cãozinho. Claro. E atenção, está precisando fazer alinhamento, balanceamento no seu veículo. Presta atenção nesse recado, testa. É isso aí, pessoal. Você que está precisando alinhar, balancear o teu carro, a gente trabalha aqui com o preço de R$ 60,00 em alinhamento, balanceamento e rodízio. Se você trouxer e falar que viu aqui na Rede TV Shop, você vai pagar apenas R$ 45,00. Mas tem que falar que viu aqui na Rede TV Shop apenas R$ 45,00. É o preço mais barato de Mouru, com toda certeza. São duas unidades, testa. Exatamente. Duque de Caxias 2409 ou Nossa Senhora de Fátima, no número 1582. Super promoção para você aqui na Borrachareia do Testa. Corre! Vem pra cá. Noivas Ideias não é apenas uma loja de vestidos de noivo, mas uma verdadeira consultoria para que você noiva fique ainda mais linda. Por quê, Kátia? Porque a noiva tem que ser fiel à sua personalidade, escolher o vestido que melhor se adapta ao formato do seu corpo. Muito bem. Esse, por exemplo, é um vestido sereia para uma noiva mais sensual. Tem também formato A, né? Isso, com a manga longa, toda em renda. Olha que lindo esse outro aqui, tem esvarovski na cintura, né? Sim, com a cintura bem marcada e o ombro também todinho no esvarovski. Olha só, e pra finalizar tem esse aqui que é o princesa. Aliás, toda noiva é uma princesa, né? Com certeza. Então tá, marca aí o endereço de Noivas Ideias, porque você vai ficar muito bonita. O engenheiro Sam Martin 1374. O telefone aqui? 3223-9559. Você muito, muito mais linda no seu casamento é Noivas Ideias. Aqui na Nova Ambientale, ambientes planejados não tem crise. Tem promoção. Pra você que tem um apartamento MRV, casa alta, você vai vir até aqui conversar com o Ricardo? E olha só, 10 vezes pra você. 10 parcelas. Também tem um prazo de entrega incrível, não é, Ricardo? Prazo de entrega nosso tá em 30 dias. Tem que correr e aproveitar. Passar o endereço. Avenida Rodrigues Alves, 3463. O telefone? 3206-5363. Sem dúvida nenhuma, a melhor opção pra você. Nova Ambientale, ambientes planejados. E tem muito vendedor por aí desanimado, chorando as pitanas. Afinal de contas, a crise chegou. Mas aqui na Seminópolis Localiza isso não acontece. Por quê? Vocês estão vendendo 100 carros por mês. Olha o sorriso aqui no rosto do Marcão. Com certeza. Aqui na Localiza a crise ainda não chegou. Graças a Deus. Nós estamos aí com preços e condições especiais de pagamento. Então você não pode perder. Você tem que vir aqui conferir. Só aqui na Localiza você vai comprar o seu Seminovo com cara de zero. Esse aqui, por exemplo. Voyage 2014 modelo 15. Completíssimo esse carro. Consigo fazer de R$39,990. Uma parcelinha de R$513,00 por mês. E a entrada? A entrada você pode passar até R$15,000 no cartão sem juros. A promoção vai até o dia 20. Ainda está valendo. Oportunidade. Esse carro aqui é 2014. Aliás, você não encontra carro 2003, 2012. Essas coisas não tem aqui. Você só vai encontrar carro praticamente zero de risco. Exatamente. O preço de um carro desse aí na praça é em torno de R$31,00. Eu tenho ele aqui a partir de R$26,990 a 2014. Completíssimo. Esse Uno você dá uma entrada, a parcela é entrada no cartão de crédito e o restante dá as parcelas. É uma parcelinha. A parcela é de moto. Você vai parcelar no cartão aqui e vai pagar R$399,00 de parcela. Excelente oportunidade para você. Isso aqui não é moto. Isso aqui é um carro. É só a parcela que é de moto. A semana passada nós conversamos, né, Marcão, sobre essa SUV aqui. O Marcão ficou de conversar com o gerente regional, certo? E ele fez um negócio sensacional. Estava R$54,00. R$54,00. O Felipe endoidou. Ele está deixando esse carro aqui hoje por R$49,990. É um SUV Duster completíssimo, com mídia nave. Esse carro até o dia 20. Se ela estiver aqui no estoque ainda, consigo fazer. Eu só tenho ela. Então corre para cá, vem conferir. Esse preço eu consigo passar R$20,00 do cartão sem juros. Então, assim, condições super especiais. Preço super especial. Vem para cá, vem conferir essa oferta. Eu tenho certeza que você vai fechar negócio. Olha o tamanho do desconto para você que assiste a RedeTV Shop. De R$54,00 para R$49,990. É muito bom. Exatamente. Qual que é o endereço? A Avenida Nasceu de Dias, quadra 4, em frente ao supermercado acionado Poupa Tempo, telefone 3321-5600. Quem pesquisa, comprou, localiza. Vem para cá, vem conferir as ofertas. Chegou em Bauru o virtual corretor de imóveis, o seu corretor de imóveis online. É isso mesmo. Agora você vai poder comprar a sua casa, vender, alugar, sua fazenda, seu sítio, seu apartamento, pela internet. Tanto pelo site, quanto pelo Facebook. Acesse virtualimóveisbauru.com.br ou pelo Facebook Marcos Cavalieri. Atendimento especial. Aí no conforto da sua casa, 24 horas por dia. Tem algumas oportunidades que você encontra no site também. Por exemplo, gente, sucesso de vendas do Vila do Mão Fase 2. O virtual corretor de imóveis é também especializado em casas de alto padrão em condomínio fechado. Lá tem diversas opções que você encontra, por exemplo, nos condomínios Primavera e Green. Tá bom? Acesse virtualimóveisbauru.com.br ou Marcos Cavalieri no Facebook. Tá bom? Informações pelo telefone 991 17 18 19. Virtual corretor de imóveis, a novidade que veio pra ficar. O bom aqui no território do Dins é assim, eu converso direto com a Cidinha, proprietária da loja que garante o melhor preço e qualidade pra você, né Cidinha? Exatamente, os dois andam juntinhos aqui, Érico. Preço e qualidade aqui no território do Dins. Calça da Emporia é linda, hein? Calça da Emporia é linda, linda, maravilhosa. Tá vestindo super bem, um Dins super bacana, com stretch, acabamento, rica em acabamento, né? E o preço? E o preço, R$ 109,90. Qualquer calça da Emporia, R$ 109,90. Tem shortinhos. Eu tenho shortinhos também, que estão muito lindos agora pro inverno, pra usar com uma botinha, sabe? Bem moderninhos, né? Por R$ 89,90. Da Emporia. Da Emporia. E o forte seu também é um preço único de R$ 54,90. Olha, short, saia, bermuda. Do R$ 32,00 ao R$ 46,00, é R$ 54,90, que é o meu diferencial aqui na loja. Mas vai até o R$ 62,00. Mas vai até o R$ 62,00. Eu tenho aqui uma calça aqui, que tá linda, bacana. Olha só essas calças. Do R$ 48,00 ao R$ 62,00, elas são R$ 89,90. É muito barato, por causa do acabamento, da qualidade da calça. Muito bom preço. O inverno chegou, né Cidinha? O inverno chegou. E essas sainhas também, deixa eu falar dessas sainhas. Olha que linda. Tá linda, maravilhosa, a gente tá vestindo super bem, também tá por R$ 54,90. Tá muito barato. Olha, cheio de detalhes. Bem, com o cinto também. Perfeito. E olha só, eu tenho aqui as jaquetas, uma infinidade de jaquetas, tem muita jaqueta, viu? Eu tô com um lote bacana, lindo de jaquetas. Pra homem? Calça masculina tem, assim, uma variedade muito grande. Gostei dessa, hein? Todas com estrecho, viu? Certo. Tem da Emporio e tem também R$ 54,00. Exatamente. Em dois de nele? Todos os tamanhos, tá? Tá. Olha, nós estamos aqui na Jaquilha, na Silva Marta, 7,10. E lá na Batista de Cavalho, na quadra 2 da Batista de Cavalho. Gente, o melhor jeans de Bauru tá aqui no território jeans. Eu garanto pra você. Vem. Aproveite. Eu quero falar especialmente com você que está desempregado agora. Presta atenção. O índice de desemprego, infelizmente, é muito grande na nossa região. Mas é também um bom momento de oportunidade pra aqueles que querem aprender uma nova profissão. E aqui na EFAC, você consegue isso. São quantos cursos? São mais de 30 cursos da área da beleza, Marcos. Nós estamos com matrículas abertas para o curso de cabeleireiro profissional. Cabeleireiro masculino, manicure, maquiagem, estética, massoterapia, depilação, design de sobrancelha e permanente de cílios. O aluno conta com apostilas atualizadas, professores qualificados e salas climatizadas, Marcos. Parcelas a partir de curto. A partir de R$ 99,00. E quanto tempo pra começar a ganhar dinheiro? A partir de 3 meses você já começa a faturar o seu dinheiro. Presta atenção. EFAC. Anota o endereço aí. Na rua Manuel Pereira Rola, 445, na Vila Universitária. O telefone? 3227-1611. EFAC. A melhor escola de beleza de Bauru e toda a região. Vem. Novidades. E lançamentos. Muitas cores e modelos. É isso aí, Giovanni, aqui na Dut Estofado. Bom, a gente vai falar da sensação do momento que é estofado colorido, Carlão. Exatamente, Giovanni. Olha só, estamos trazendo o que é de mais novo no mercado aqui de estofado. É cores, modelos, texturas e tecidos novos. E o detalhe é que na Dut Estofado você leva na hora pra sua casa. Exatamente, produto incrível. Você vai adorar. Agora é o seguinte, Carlão. Vamos falar de preço. É isso aí, Giovanni. Começando com preço aqui. É imperdível promoção pra levar na hora. É a pronta entrega. Duas cores. E você veja bem. Molas assentos. 100% de cor de braço, 100% de cor de encosto em duas cores. A pronta entrega. E é preço, R$ 1.800, 10 parcelas de R$ 180,00. Sensacional. Próximo estofado? Esse aqui é o Gala. Também dois lugares, retrato e reclinável. Duas cores à pronta entrega. Leva na hora pra sua casa com mola, silicone imperdível. É preço, R$ 1.200, 10 parcelas de R$ 120,00. Incrível esse preço. Continuando aqui. Esse aqui é o Alegra. Também duas cores à pronta entrega. Ele também com silicone encosto, mola no assento. Você leva na hora pra sua casa. É imperdível. E é preço, R$ 1.800, 10 parcelinhas de R$ 180,00. Pra encerrar, Cardão. Encerrando esse aqui que é maravilhoso. É algumas cores à pronta entrega. Você leva na hora pra sua casa. E detalhe desse sofá aqui. Ele não abre como os demais de 1,5m. Ele abre com 1,80m. É preço, R$ 2.200, 10 parcelas de R$ 220,00. Sensacional. Duas lojas em bolo. Exatamente. Virgílio Malta, R$ 20,16. E Orlando Ranieri, R$ 7,77. Preço baixo você encontra aqui. Doite Estofados. É todo dia na sua casa. Corre pra cá. A crise existe, é real. Mas Ambro Max tem a solução pra você sair dela, né? É, não à toa que a Brumax é fabricante. Uma vasta linha de produto de gênero e limpeza. Estamos abrindo distribuidores, revendedores e franqueados em Bauru e toda a região, no estado inteiro. Venha, consulte a Brumax que você vai ver grandes oportunidades de negócio. Venha ser bem sucedido junto com a Brumax. Oportunidade de sair da crise. Aproveite. Você está procurando pinturas especiais pra roda? O lugar certo é aqui. Prado Rodas e Pneus, não é? Isso mesmo, ideia. Inclusive, o cliente escolhe a cor que quer pintar as rodas do seu carro aqui, tá? Bacana. Tem que ser personalizado de acordo com o que ele quer. Ele que manda no acabamento que ele quer. Se você entortou as rodas do seu carro em buraco ou quebrou, nós temos a solução. Riscou na guia, nós temos a solução, tá? E o nosso sistema de recuperação de rodas é totalmente artesanal. Muito bom. Tá? E eu quero emendar uma grande promoção aqui, Déia. Olha, que bom. Presta atenção, hein? Quatro. Está vendo na minha mão? Quatro. Rodas. Aro 17. Quanto? A partir de R$ 1.100,00. O jogo com as quatro rodas. Agora me fala uma coisa. Dá pra melhorar isso aí. Vamos melhorar, Vitor. Se você que está nos assistindo chegar cobrando, eu dou 10% de desconto pra pagamento à vista. Foi mais fácil que eu imaginava. Negocei pra você e você conseguiu 10%. Vou passar o endereço. Avenida Aureliano Cardia, ao lado do Sesc de Bauru. E telefone? 33136540. O lugar certo pra você. Prado Rodas e Pneus. Venha. Aqui na Rede TV Shopping é assim, não tem enrolação, por isso eu faço questão que você pesquise, compare antes de comprar e você não vai encontrar um preço melhor em colchão castor. Aqui na Alessandra Eletro, pessoal, toda a linha de colchão castor a pronta entrega a preço de fábrica, pessoal. Bom, o preço é excelente. Eu vou provar pra vocês. Esse aqui é de molas. Molas. Colchão castor. Um sonho de colchão mais base box por 10 parcelinhas de R$ 99,90. Vocês não estão escutando errado, pessoal. O preço é esse mesmo. Esse mesmo. R$ 99,90. Bom, olha, você já me conhece, sabe que eu sempre brigo no preço, eu peço pra baixar um pouco mais, eu sempre converso com a vendedora aqui, olha, mas esse preço está imbatível. E se eu encontrar um preço melhor? Se eu encontrar um preço melhor, trago orçamento que a gente cobra a oferta de qualquer concorrência. Só vai encontrar melhor o preço só se for na fábrica, né? Só na fábrica, pessoal. Bom, o preço está excelente. Tem diversas opções em castor aqui, né? Isso mesmo. Toda a linha, pessoal. Corre pra Cactó. O preço está muito bom. Aproveite. Endereço? Rua 3 de Maio 455. Telefone? 3212-2844. Móveis e elétrons de qualidade aqui, Alessandra Eletro. Aproveite. A Store de Plásticos e Espumas é uma loja completa que vai deixar a sua casa muito mais bonita. E hoje eu estou aqui também com a Gabi, a nova geração da Store de Plásticos e Espumas, não é, seu Store? A Gabi é minha neta, sem dúvida, vai ser a nova geração. A continuidade. A continuidade da Store de Plásticos. Isso. E uma loja completa. Olha só, aqui você vai encontrar esses tecidos, pelica sintética, pra fazer estofado ficar muito bonito. Olha, piso, vinil. Olha isso que diferente novidade nessa Store. Sem dúvida alguma. fazer batista de dança, fica incrível. Tecidos, patchwork, um mais lindo que o outro. Uma loja completíssima e tem sempre promoção também, né, seu Store? Nós estamos com a promoção da Tecido Cárcia 9,90, Tecido Jota Serrano, a partir de 5 reais um metro. Tudo que você procura, você vai encontrar aqui. Vamos ver seu endereço. Rua Mons. O Senhor Claro, 440. Telefone, Gabi. 3, 2, 2, 7, 1, 0, 6. Quer deixar sua casa linda? Store de Plásticos e Espumas é uma loja completinha pra você. Venha pra cá. Mais uma vez, estamos de volta aqui na Decolchões, loja de fábrica. Claro, né gente, quando a gente fala em loja de fábrica, logo a gente pensa no menor preço. São mais de 10 lojas em todo o estado de São Paulo. A gente está aqui com o Gilberto, a gente vai mostrar pra você um produto sensacional, com preço inacreditável. Gilberto? Vamos lá. Esse aqui é o box bicama, ou seja, você pode colocar embaixo do seu colchão, a cama é retrátil, então você esconde a cama e ela fica com a aparência exatamente de um box normal. Aqui a gente tem muitos acabamentos pra você escolher, vários tamanhos e a cama é extremamente confortável. O preço é inacreditável. São 10 parcelinhas de R$52,90. A partir de... Aí você escolhe o seu acabamento, pode aumentar um pouquinho o preço, enfim, mas você vem aqui escolher a tua bicama. Muita qualidade na loja de fábrica pra você. Exatamente, como eu já disse, só quem fabrica consegue fazer esse preço. R$10,52,90 é sensacional. Agora a gente tem um produto aqui muito versátil, Gilberto. Sim, esse aqui é o box baú. Pra você que não tem muito espaço na sua casa, precisa guardar roupa de cama ou outros itens que você só utiliza no inverno ou em poucas ocasiões, esse é o box baú ideal pra você. Então pra você que é mulher, tem unhas mais compridas, a gente tem um puxador ergonômico, então isso vai ficar muito bom pra você, muito conforto. Os pistões são hidráulicos, então você não vai fazer força pra subir e descer a tampa do teu box e você vai ter o maior espaço do mercado dentro desse box. E mais ainda, você tem diversos acabamentos em todos os tecidos que a gente tem aqui na loja. Então você vai ter o preço imperdível de 10 parcelinhas de R$ 79,90. A partir de... Então você vai ter medidas maiores, Queen Size, King Size, e você vem aqui, escolhe, e o vendedor vai montar o preço pra você do produto. Preço inacreditável. Inacreditável. E a entrega é super rápida. Não é porque a gente tem diversos acabamentos que demora, não. Entrega rapidinho na sua casa. Vou levar a Shopping Nações. Sim, aqui é R$ 19,40,62, R$ 8,003. Muito bem, tem que aproveitar, dê colchões. Um dormir tranquilo. Não tem pra ninguém. Tá no centro de Bauru, lentes e armações. Quem vende mais barato, Fábio? Mercadão dos Óculos. É isso aí. A partir de quanto eu tenho o óculos completo aqui no Mercadão dos Óculos? R$ 69,90. Eu desafio você que tá nos assistindo agora a achar uma armação e uma lente mais barata que a nossa em Bauru. Repete pra gente. A partir de R$ 69,90? A partir de R$ 69,90 não tem mais barato que nós em Bauru. Vem conferir no Mercadão dos Óculos armação mais lente completa. Agora, lente tem de várias marcas, não é isso, Fábio? Várias marcas, lentes Barilux, lentes Roya e lentes de grandes fabricantes aqui no Mercadão. É isso aí. Você tem armações a partir de R$ 19,90. É muito barato e fica bem no centro de Bauru. Não perde tempo. Na Rua 13 de Maio, qual é o telefone? 3-2-0-6-4-8-9-4. Lentes e armações no centro de Bauru é com Mercadão dos Óculos porque chique é pagar barato. Corre pra cá. Aqui na quadra 20 da Rua Gustavo Maciel, bem do lado esquerdo, você encontra a Duas Meninas Boutique. Seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa pra uma festa, pra um casamento, pra um evento. Vestidos longos e longuetes. Rose, por um preço especial, a partir de R$ 199,00. É isso? Exatamente. E detalhe, qualquer formanda que estiver precisando de um vestido mais elaborado, com pérola, pedra, importado, nacional, qualquer vestido está com 30% de desconto. 30% de desconto e vestidos a partir de R$ 199,00. Rose, pega um pra gente. Vou pegar essa peça. Pra gente dar uma olhada, por exemplo. Olha só. Esse aqui, olha, R$ 199,00. Ele é um seda gloss. Ele é maravilhoso. Olha esse daqui também, Giovanni. Tudo em seda com renda. Também R$ 199,00. Quer dizer, são peças muito bem elaboradas. A coleção está perfeita, imperdível. Muita pérola, muita renda, muita tela, muita transparência. A pessoa entra, ela vai sair perfeita, super adequada. E outra, nós estamos agora no nosso prédio próprio, com estacionamento na frente, todo refrigerado. A pessoa chega aqui, além de preço, ela vai estar num ambiente super bem climatizado, gostosinho. Tem que aproveitar a promoção e vir na nova reinauguração. Exatamente. Gente, é o seguinte, R$ 199,00 tem que aproveitar. Gustavo Maciel, 2066. Duas meninas, vou te que... Você é sempre linda. Vem. Corre.